Música Gravando Gravando Fala galera Bem vindo ao meu canal Marcinho Motovlog Começando aqui mais um vídeo aqui para os amadores 1.0 Estamos aqui em Patinga Vamos dar um rolezinho aqui na City Conhecer um pouco Aqui a cidade Vamos ver se deu um movimento no turno É, vamos ver se o áudio Está bom para vocês Estou testando aqui um novo microfone Vamos ver se vai ficar bom É, partiu, bora Passar no posto Para dar uma abastecida Vambora A blusa está aberta Ainda não dá, né pai Pequeno feruzinho E a blusa aberta Caramba Bora, bora Não dá, bora Tomara que o áudio esteja bom aí para você Fazendo um teste, né? Como fala, hein? O carrinho vem aqui Caramba, velho E o passagem, tá só Bora, né? Passou das 10, né? Sinalzinho, como é que está? O carrinho vem aqui no Procureiro Boa, polícia lita Vamos ver como é que está aí o futurozinho Vamos ver a diferença que era bem Avenida aqui mais longinha do lado aqui do banho Já chega para o meio da lá Procureiro Já chegou lá, velho E aí, galera Vamos lá Tomara que a imagem, tomara que a imagem seja bem tranquila, porque eu nunca percebi essa câmera de noite não, e que ela está fugaz, porque não é um negócio da noite. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Ué? Não, estou dando só um passeio. Não, só quando eu vou dar um passeiozinho mesmo, só para não filmar, tem um canalzinho no YouTube ali. Não, só para não filmar, só para não filmar, só para não filmar. Aí, eu perdi a fita, aí eu coloquei que a bola segurou. É, aquela fita... A 3M, é, do mercado. Aí eu perdi ela, vamos testar o diretor. Dois meus videozinhos. Aí eu vou testar. Não, 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 não. Aí eu vou testar o diretor. Obrigado. Estamos tudo tranquilos, documentos fados, tudo bonitinho O importante agora é só acelerar Pra buscar essa bagaça aí Vamos lá, passamos aí no ablito, tranquilo, suave Vou pegar uma estradinha aqui agora Primeira brisa aí pro canal Vamos lá, moçada, tá ficando agravando E aí pessoal, tá na questão, tudo bem, tudo joia Como é que tá tudo bem? Primeiro vídeo aí pra ver a cena do canal Espero que o alge aí seja agulha de flê Como a agulha é que é fina aí Eu tô com a agulha de gente nação Eu tô com a agulha de gente nação Eu tô com a agulha de gente nação A agulha de gente vai sair Tudo bem Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tchau O que é isso, a menina foi dois pauzinhos aqui, rapaz. O Cialca aqui tá fazendo milagre, o que é isso. Nossa velha, estrada final de semana, cheia pra caralho velho. Olha, os caras ali estão meio agrafinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos ver? Quando isso é triste, negra, primeiro é pra baixo. O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto. O vento na cara dispara, e logo passa hoje. Meu amor em duas rodas, sempre me tranquilo hoje. Nós até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai dos céus nos dá. O chão voltou, passou e já o raio, mas pôde leve e rolou o cabo. O chão voltou, o chão voltou, o chão voltou. O que é isso? É, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te contar gente. Ó, essa moto, cada dia tá dando problema. E olha que é uma moto debaixo de estrada, que é um movimento na linha, porque ficou com as peixinhas também. Eu não dava conta, não? Ó, propilhão esses dias? Beleza, tamo lá, enchendo, lá. Vou aqui pra encher. Tava curado mesmo, vamos experimentar. Tem um burro aqui em cima da moto, né? Vou aqui em cima da moto, vai experimentar o pneu, que é canção, que é joia, que é minuto. Agora que vem que eu tô andando, o pneu com ovo, que tamanho de um ovo de abertura. É frio hoje, velho. O pneu vai lá e que é uma massa, velho, que eu andei de cima. É uma quebra, velho. Vai fazer o que, né? Tá bom. O importante é que tá andando. O importante é que tá andando, né, galera? Mas vou falar pra vocês, viu? Ai, que bom que tá um trabalho. Mas não vale muito, cara. Quem quer economizar, né? Faz um pouquinho, faz uma pena de ficar, né? É, galera. Tô, tô chegando aqui no momento aqui. Passar ali no... Vamos passar ali no... Passar ali no... Passar ali no... Passar ali no... Is waarzinha não... Que meio... Viajeende colega meu. Caridade? Pra dar um rolê. Ou não... Vai dar dinheiro pra sair, mãe... Embora na folga espalho rapazinha. Sai, mãe. Aí, meu... Para dar um rolêzinho, não. Dá um rolêzinho de vô. Falta rapazinha. Melhor vir a cabeça Como é demais? Vai saber Olha, eu estou curioso para passar Vamos ver um lugar aqui Eu acho que vai dar No lugar que eu conheço Vamos ver se vai dar mesmo É aqui Na estradinha Vamos ver Vamos ver se vai dar Um pouco mais Olha Boa demais Vai dar um rumo ali Olha a bomba não acelerada Olha Que bomba não acelerada Olha Que bomba não acelerada Olha 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 E a cracolante É lindo Nossa Não é Não Não É braca Quase que eu me perdia aqui Doido Seja louco O rapaz, o trem tá aqui já, ué Ai, eu gostei Ó, já, daqui dentro do Cidade Nobre Gostei demais Tem que parar num posto pra encher o pneu Porque tá difícil Acho que aqui não vai dar muita interferência não Mas, por pré o caos Ó, tô até errando, falaram Aí vai, só motoca, só o pneu Mas, por precaução Eu vou passar essa parte aqui Com a viseira levantada E na outra parte, eu vou passar com ela fechada Gostei, né, como é que vai sair no áudio aí É, melhor prevenir, né Tá esticado, tá esticado É, desligado, desligado, ó É, rapaz Que isso, tem que se entender Dá uma toquinha toda Aqui não é pra qualquer um não, pai O bicho é quebrado O bicho é quebrado Fala, que se que não, tá É, movimento aqui hoje mesmo é só de casal mesmo Tem umas guardidinhas Brincando Aqui é meio normal isso já Ó, movimento aqui, tranquilo Violinha ali, tá suado Tranquilo Agora, né, galera, vamos lá pra casa O movimento hoje tá todo super entrado É, tá bom Bora dar uma esticada Passar por dentro Então, ó Dá uma esticada Fazendo propaganda, não Porque eu não sou patrocinado por eles nem nada Se quiser, pode patrocinar o canal aí, né Estamos aí na atividade Mas ali O trem é bom Que é bacana só Bem cheiozinho, bacana Que é bom Galerinha bonita Que é bom Ó os morridos, hein Pra chegar lá em casa É, doido Mas é isso aí, galera Vamos finalizar mais um vídeo Até a próxima Falou Tchau, tchau Tchau, tchau